Olá, você sabe quais são os quatro principais modelos e bocais para trompete da Padovani Music? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre esses modelos. Os quatro modelos que são mais conhecidos, os mais comercializados, que o pessoal mais adquire das nossas linhas. Esses modelos são a linha A, a linha M, a linha MR e a linha RV. Cada um desses modelos eu vou falar brevemente para vocês as principais características. Começando pela linha A, essa é a nossa linha equivalente à linha tradicional, a mais usada, pensando na marca BA. Então, ele é equivalente à linha C da Vincent de Bach. Essa linha C é a linha que, como já falei, é mais utilizada para estudo, para solos, para quem trabalha na área clássica, erudita. Então, essa linha é realmente muito, muito usada. É a linha mais usada. Então, a nossa linha A, até tenho um bocal aqui para mostrar para vocês. Ele tem a profundidade, esse aqui eu estou com um A3, né? Peguei um A3 para mostrar para vocês. Ele tem a profundidade equivalente da linha C da BA, porém, ele tem o desenho desenvolvido por nós. Então, ele tem algumas particularidades no seu desenho, apesar de ser equivalente à linha BA. Então, quando você tocar nesse bocal, você vai perceber que da mesma maneira que você toca numa linha, num 3C da BA, você toca no A3 para a Dovani. Porém, você vai sentir que ele tem uma identidade própria. Ele tem desenhos, traços que são exclusivos. Uma coisa que a gente pode mencionar é a borda, né? A borda é extremamente confortável. E ela permite que a sua embocadura funcione de uma maneira bastante suave. E isso ajuda muito na resistência, para você ter resistência quando você toca. E você se sente muito bem tocando. O bocal faz você se sentir bem tocando. E outra coisa é, além do desenho do copo, que também tem traços particulares, né? Também é a combinação de furo e backbord. Então, esse bocal tem o furo de 3.8 milímetros. E o backbord dele é o nosso backbord symphony, tá? Que é um backbord mais aberto. Então, esse é o nosso A3, que ele é equivalente ao 3C da barra. Depois do A3, a gente pode falar do M3, que ele é um pouquinho mais raso que o A3. É o próximo, né? Depois do A3, o próximo, né? Indo assim, caminhando para os bocais mais rasos. O próximo é o M3. Ele tem, com a única diferença mais básica, é que ele é um pouco mais raso. Então, portanto, ele é equivalente à linha D da barra, né? Então, quem já tocou num bocal 3D, por exemplo, muita gente já conhece, né? Então, o nosso M3, ele é equivalente ao 3D da barra. E com as mesmas particularidades, a borda muito confortável, né? E a relação de garganta e backbord também é exclusiva nossa. E também os traçados do copo, ele não é uma réplica. Nenhum dos nossos bocais tem a intenção de replicar nenhum outro. Mas sim, a gente sempre coloca nossas, as nossas ideias conforme a gente desenvolve aqui. Então, ele tem essa mesma profundidade do 3D da barra, porém com essas particularidades. Ele é muito confortável, uma borda extremamente confortável. Uma garganta de 3.7mm e um backbord já standard, um backbord já para bocais de um pouco menos aberto do que o sinfônico, naturalmente. Então, ele já é um pouco, um pouquinho mais fechado. Um backbord justamente por causa do efeito que um bocal um pouquinho mais raso precisa. Depois da linha M, vem a linha MR. Esse é o MR3, que eu estou aqui. A linha MR é uma linha, ela é interessante porque depois do D da barra, a barra parte para o E, né? Que é o raso da barra. A gente fez um bocal entre o D e o E da barra, né? Esse bocal, ele tem a profundidade equivalente a outras grandes marcas que fazem bocais para Lee de Trumpet, porém que não são extremamente rasos. Então, essa foi a nossa ideia, atender essa característica de bocal. Então, é um bocal, por exemplo, que ele se aproxima muito de grandes bocais, né? Da velha escola de fabricação de bocais, que tem uma profundidade ali que não é tão raso. E esse bocal em particular, o MR, a gente fez ele com um apoio, a lateral dele aqui, ele é um pouquinho mais largo do que o normal. Então, ele tem um apoio extremamente confortável. É muito, muito confortável esse bocal. E é um bocal que ele não limita muito o alcance da região grave. Então, é para aquela pessoa que toca primeiro o trompete, mas também quer bastante liberdade para poder descer na região grave, né? Ele tem ali um formato de copo que ele tem uma parte um pouquinho, quase que em V, né? Então, ele não é um copo muito arredondado. Então, é um copo exatamente para você, para quem trabalha com bastante pressão, bastante compressão, né? Da vibração para dentro do bocal. E o backboard dele também é um backboard standard para modelos de bocais mais rasos. E com o furo 3.7 também, tá? Lembrando que se você precisar de uma medida diferente, é só você falar com a gente. E agora, eu quero mostrar o RV3, que é o nosso bocal mais raso, né? Então, esse bocal é um bocal que ele é muito indicado para lead trumpet, para quem é acostumado a tocar com o bocal raso mesmo, quando está na função de lead trumpet. Ele tem um formato em V mais acentuado, né? Até por isso que ele tem o V no seu código aqui, né? RV. Então, ele tem um V bem acentuado, bem, assim, bem visível. E a profundidade dele é equivalente ao E da barra. A borda é o mesmo padrão, padrão de muito conforto, porém com muita segurança. Então, você sente aonde o bocal está, você sente sempre o posicionamento da sua embocadura. O bocal, ele não fica colocando dúvidas, sabe? Puxa, onde que está? Onde que está? Porque a gente precisa saber onde está o ângulo principal ali, sentir, para saber o formato da posição ali da embocadura, vamos dizer assim, né? Então, apesar de ser extremamente confortável, essa combinação que a gente trabalha da posição do ângulo principal é muito bem estudada e funciona muito bem, tá? Então, dá uma olhadinha aí no formato do copo. É um bocal excelente para quem está acostumado com bocais rasos para lead trumpet. Geralmente, quem usa esse tipo de bocal para lead trumpet, usa também outros bocais mais fundos para poder fazer o solo mais suavemente, alguma coisa assim, né? Tocar mais melodias, né? Porque por ele ser muito raso, ele vai limitar algum tipo de execução, né? Então, o pessoal, a gente geralmente faz uma dubla, R, V e A, né? Tem um bocal, uma linha A para solos, né? E tem uma linha RV para promino trompete, ou uma linha MR. Então, fica aí essa ideia, né? Você pode usar uma linha A3 para solos e uma linha no MR para combinar, né? Olha que dupla. MR3 e A3, solo e repertório pesado. Ou então, você pode usar A3 e RV3, né? Que é o raso mesmo, equivalente ao E. Equivalente ao C, equivalente ao E. A, RV3 e RV3, tá bom? E tem também o M. Você pode fazer essa combinação, A e o M. O M, como ele é até próximo do A, né? Ele, depois do A, o mais próximo, um pouco mais raso é o M. Então, é um bocal que você consegue tocar quase que tudo com ele. Só que quando tiver um trecho orquestral que precisa mesmo daquele som mais sinfônico, você precisa buscar um bocal um pouco mais fundo. Mas tem músicos, amigos, nossos clientes, que usam o M3 até para tocar trechos orquestrais, quando mais pesado, né? Tá? Então, também é uma dupla fantástica aqui, o A e o M. Tá joia? Mas, enfim, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Os quatro modelos de bocais da Padovani Music, que são os mais utilizados pelos nossos clientes. Vamos ver se eu vou conseguir segurar aqui, para vocês verem. Aqui, ó. Opa! Ai, 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 vamos lá. Dá para ver, hein? Os quatro modelos mais usados da Padovani Music. Tá joia? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Se precisar falar com a gente, é só chamar no WhatsApp e a gente passa mais informações para vocês sobre os nossos vocais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.